Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema da nossa aula de hoje é as estratégias de defesa. Então vamos ver que estratégias são essas que os animais usam. Vamos ver. Aqui, vocês estão vendo alguma coisa? Estão vendo alguma coisa escrita? E agora? Um pedaço de alguma palavra apareceu ali. E um pedaço de um animal também. Vamos ver o que esses animais apresentam em comum. O que esses animais querem nos mostrar? De imediato, vocês logo conseguem identificar qual é o animal escondido? E aí? Aqui a gente descobre uma palavra que é a palavra camuflagem. Esses animais aqui, eles estão camuflados. Veja que esse daqui é quase imperceptível de descobrir que tem um animal ali. Por que será que eles usam essa camuflagem? Talvez vocês estejam olhando e falem, Ah, tia, mas eu estou vendo que aqui tem um coelho. Ah, tia, eu estou vendo que aqui tem uma onça. Aqui eu estou vendo que tem uma coruja. Mas será que os outros animais conseguiriam ver que esses animais aqui estão camuflados? Não sei, né? Por que será que eles usam essa camuflagem? Vamos ver. Em certas situações, o animal pode adotar a camuflagem como um modo de se proteger dos seus predadores e de conseguir obter as suas presas. Ou seja, ele pode utilizar a camuflagem tanto para a defesa quanto para o ataque. Na camuflagem, o animal consegue se misturar ao meio ambiente. Nessa imagem aqui, vocês conseguem perceber algo de diferente? Veja que nessa flor não tem somente uma flor. Tem também um animal aqui, as patinhas dele. Olha, aqui também tem um animal. Então, suas cores se confundem com as cores do local, de forma que fica difícil saber onde ele está. Então, isso é a camuflagem. É um mecanismo de defesa ou de ataque que o animal usa, ou para se proteger dos seus predadores, ou para que ele possa se esconder, para que ele possa atacar as suas presas. Os animais, eles também usam uma coloração de advertência. O que seria essa coloração de advertência? Eles mudam de cor para avisar, para chamar a atenção de que algo não está correto, de que algo ali vai estar errado. Então, alguns animais produzem ou acumulam substâncias químicas nocivas, ou seja, que fazem mal, e apresentam coloração vistosa, ou seja, é uma coloração realmente para mostrar que realmente alguma coisa não está indo bem. Chamada coloração de advertência, sinalizando que eles não devem ser ingeridos. Ou seja, eles mudam de cor para dizer, ó, eu não devo ser comido. Se você me atacar, se você me comer, vai acontecer alguma coisa. Se eles são nocivos, significa que ao ingeri-los, né, o predador pode acabar morrendo. Então, quem tenta se alimentar de um desses organismos, aprende a não comer outro semelhante. Então, quem se alimenta desses animais, aprende da forma, né, da pior forma que a gente, no caso, que os animais não devem, né, desobedecer quando um animal sinaliza que ali é o momento que ele deve parar. Outra coisa bem interessante é o mimetismo. O mimetismo, ele é bem parecido com a camuflagem. O mimetismo é um mecanismo utilizado por algumas espécies em que se observa uma espécie imitando outra, sendo essa imitação física ou comportamental. Aqui, vocês conseguem identificar qual a cobra, qual dessas cobras aqui é a venenosa? Qual cobra dessa aqui é a coral? Todas as duas são da mesma cor, né, são de cores muito parecidas. Mas vocês conseguem identificar claramente qual é a venenosa e qual não? Então, essa daqui é a coral falsa. Ela imita a cor da coral verdadeira para que ela possa intimidar os seus predadores. Por quê? Porque assim, eles vão saber, vão pensar que ela é uma cobra, né, é venenosa e não vão atacá-la. Aqui, vocês conseguem identificar rapidamente que animal é esse? Não, não é um jacaré e não é um crocodilo, é um polvo. Então, ele tem esse comportamento de fazer essa mudança no seu corpo para se parecer com outros animais, para que ele possa afastar os seus predadores. Muitas pessoas acreditam que o mimetismo e a camuflagem são o mesmo mecanismo. Entretanto, são métodos distintos, são totalmente diferentes. O mimetismo diz a respeito da imitação de um ser vivo por outra espécie. Ou seja, é quando um animal, ele imita o outro animal. Ok? A camuflagem, por sua vez, trata-se de uma associação forte entre o ser vivo e o ambiente. Então, o ser vivo, ele vai procurar, né, um ambiente mais parecido com ele, certo? Para que ele possa se camuflar, para que ele não possa ser visto. Então, é diferente do mimetismo. O mimetismo, o animal, ele se faz, né, parecer com outro animal. E na camuflagem, o animal, ele consegue se esconder num ambiente que seja favorável, né, à sua cor, à sua espécie. Ok? Então, agora é o momento de vocês realizarem as atividades de vocês com bastante atenção. E lembrando que qualquer dúvida, vocês podem estar indo no nosso grupo para tirar as dúvidas que possam aparecer. Ok? Um grande beijo. Tchau!